Moradores da Vila Resende, na região noroeste de Goiânia, estão muito preocupados com bueiros quebrados no setor. Com as chuvas, a situação fica pior. As tampas estão quebradas. Nesse bueiro, alguns ferros estão até para fora, causando risco para a população. Na rua V8, na Vila Resende, Goiânia, tem dois bueiros nessa situação. Mas o problema repete em outras ruas da região, como na V6. Praticamente são todos os bueiros aqui da Vila Resende e Jardim Planalto, são todos desse jeito aqui, danificados, com os ferros desse jeito, apontados assim para cima. É um perigo danado, corre um perigo, um risco para a população, criança, adolescente, enfim. Além de quebrados, o lixo também toma conta desses dois bueiros, causando outro transtorno para os moradores. A desculpa sempre da CEINFRA, Secretaria Municipal de Infraestrutura, é a chuva, é o tempo chuvoso. Agora o tempo deu uma amenizada, que a CEINFRA vem e conclua o trabalho aqui de revitalizar esses bueiros. Revitalizar, na verdade, não. Fazer outras tampas dos bueiros. Bom, em nota, a Secretaria de Infraestrutura informou que uma equipe vai ao local fazer um levantamento para tomar as devidas providências. É dever do poder público manter o bueiro arrumado, sem riscos para a comunidade. Mas vale lembrar também que é dever da população ajudar na manutenção. Se não jogar lixo nas ruas, não tem bueiro quebrado e muito menos entupido.